Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com Minecraft, vou começar hoje a minha série survival do Minecraft, não vai ser hardcore, vai ser uma série survival comum, tá? Assim como as centenas de milhares, sei lá, que tem por aí no YouTube, mas essa aqui vai ser a minha, né? Cada um tem a sua, essa aqui vai ser a minha. Bom, durante o meu gameplay lá no Hardcore, né? Que eu tive aí, eu fiquei uma semana jogando só praticamente ao vivo, né? Eu recebi várias dicas, tá? O problema dessas dicas é que muitas delas me atrapalharam, tá? Foi muita coisa vindo, sabe? Muita informação vindo e muita informação ruim vindo, sabe? E como tem especialista? Então, tipo, pra filtrar o que era informação boa, era complicado. Eu consultei bastante a wiki do jogo pra confrontar a informação. E eu vi que muita coisa que me falaram era besteira, tá? Então eu vou, eu vou prestar menos atenção em dicas, tá? Então, tipo, se você quiser fazer um comentário, tipo, a respeito do que eu fiz no vídeo ou algo assim, vai ser muito bem-vindo, tá? Agora se você for fazer uma dica de uma coisa muito específica, muito técnica, sabe? Tipo, tenha certeza do que você tá falando, tá? Tenha certeza do que você tá falando, que senão você acaba me atrapalhando, beleza? Então, sem mais delongas, qual vai ser o intuito dessa série? Vai ser uma série comum, survival, tá? Sem, a princípio, sem nenhum tipo de temático ou coisa parecida, até mesmo que eu não tenho experiência o suficiente no jogo pra isso, beleza? E o meu intuito é convidar os inscritos, né? Pra jogar comigo nessa base aqui de vez em quando, tá? É claro que a precedência vai ser sempre dos padrinhos, né? Os padrinhos vão ter sempre a precedência aí, mas de vez em quando pode rolar um inscrito aí, né? Então, principalmente o pessoal lá que faz parte do chat lá, né? Do WhatsApp, que a gente tem o grupo lá, mas a preferência sempre vai ser dos padrinhos, beleza? Estamos combinados? Então vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui, um jogador. Eu tenho aqui meus mundos aqui, né? O Sem Medo, que foi o primeiro que eu morri, eu acho que em uma hora e meia, eu acho que foi, né? Esse aqui é o Mundo Estratégico, que eu joguei também em live, mas foi pouca coisa, aprendi algumas coisas aqui também. E esse aqui foi o Sem Medo 2, né? Que foi o segundo Hardcore, que eu sobrevivi aí mais ou menos umas 15 horas. Acabei morrendo no Nether, caindo num buraco durante a escavação, né? Pra quem acompanhou as lives. Deu pra ver aí. Então vamos lá, vamos criar um novo mundo. Eu tenho que clicar aqui, né? Criar novo mundo. O nome do mundo vai ser... Eu vou colocar... Esse aqui vai ser o Mundo Estratégico... Mundo Estratégico de fato. Pronto. Beleza. Sobrevivência, dificuldade difícil, permitir comandos não, pacote de dados. Não, esse aqui não precisa mexer, né? Esse aqui o pessoal falou que não precisa mexer. Ok, vamos lá, vamos criar um novo mundo. Vamos ver o que nos aguarda aqui nesse início aqui de gameplay. Eu adquiri um pouquinho de experiência aí no jogo, então, tipo, eu já passei um pouco do que é básico, né? Vamos lá. Dá uma olhada em volta, nada por enquanto. Então, jogar no Survival eu fico um pouco mais tranquilo com relação a... A morte, essas coisas, né? Posso jogar um pouco mais... Menos safe, né? Porque eu tava jogando bem safe lá na outra série. Já apareceu ali minhas receitas novas. E o pessoal, muita gente, me deu dica de ir assistir a série do Vinícius 13, né? Porque eu ia aprender muita coisa lá, tal, que o cara jogava muito bem, beleza. Realmente, de fato, o cara, hoje em dia, é uma série muito, muito boa, até. Tipo, o cara manda muito bem e tal. Só que tem um detalhe, galera. O pessoal que me mandou ir assistir a série do Vinícius, provavelmente esqueceu de como ele começou a série. Então, eu aconselho vocês que me falaram pra ir lá dar uma olhada na série do Vinícius 13, dá uma voltadinha lá e assisti os primeiros episódios de novo. Que aí vocês vão ver o Vinícius 13 matando o filhote esperando dropar carne. Eu vou matar um agora. Davi, não dropou nada, cara. Vocês vão ver o Vinícius 13 não sabendo qual é a receita pra fazer determinada coisa, entendeu? O Vinícius 13, quando ele começou a série dele do Survival lá com o Davi lá sete anos, anos atrás, ele já jogava muito, já sabia jogar muito o Minecraft, né? Ele já tinha noção boa, ele já era muito bom já com Headstone, né? Já sabia fazer sistemas um pouco mais complexos aí de Headstone. Só que ninguém se lembra de que ele era praticamente um nubão no Survival, quando ele começou a série. E ele não tava fingindo, tá? Não era fingimento. Ele realmente, muitas das coisas que ele fez ali, ele fez sem saber o que tava fazendo. Então, volta lá, dá uma olhada, tá? Então, antes de me julgar e antes de falar pra eu voltar lá e assistir a série do cara, lembre-se que ele começou da mesma maneira que eu. Opa, ó, aqui já tem... peraí, deixa eu fazer uma bancada aqui. Livrinho, deixa eu fazer aqui um 4 desse. Bancada. Coloca aqui. Deixa eu fazer... mais um pouco disso. Um pouco disso... ferramentas estão disponíveis. Ficareta, espada, machado. Podia ter feito uma pá, né? Mas agora já foi. Vem cá, ovelhinha. Feio? Feio? Hum? Tem mais? Então, voltando ao que eu tava falando. É... realmente, tipo, hoje em dia, o cara tá no episódio quase 300 aí, lançando um episódio por... por semana, né? Do começo ele soltava dois episódios, né? Pelo que eu vi. Mas agora ele solta um episódio por semana, às vezes nem solta, né? É... Volta lá, dá uma olhada pra você ver como é que ele começou. Ele e o Davi lá. Tá? Você vai ver que muitas coisas que acontecem lá, era o Davi que tava falando pra ele o que fazer. Entendeu? Então, tipo, não tirando o mérito do cara, hoje em dia o que ele faz, mas todo mundo começou mal. Todo mundo começou no bano, fazendo besteira. E eu vi que lá na época... Opa, carvão ali embaixo, deixa eu já ir pegar já. E eu vi que lá na época lá dele que ele começou, ele já... é... o pessoal já dava a dica errada, né? Inclusive a parte da cana lá, a mesma dica que falaram pra mim da cana, exatamente a mesma coisa que falaram pra mim da cana, sete anos depois, já davam essa dica pra ele lá atrás lá, falando pra ele que a cana crescia mais rápido na areia. Aí ele mesmo deu a informação lá desmentindo, falando, pessoal, a cana não cresce mais rápido na areia, ela cresce igual tanto na areia quanto na terra. Basta tá do lado da água, pra vocês verem como é que é a desinformação, né? Em qualquer jogo. Bom, vamos lá. Chega de falar de Vinícius, já dei a dica aí pra vocês, pra vocês voltarem lá e assistir os primeiros episódios. Eu já peguei uma pedra aqui pra me garantir. Eu só peguei uma lana, eu preciso de duas pra fazer a cama. Mas eu não sei se eu quero dormir nesse primeiro dia, não. Agora também não é tão importante que eu tô... não tô no hardcore, né? Vou pegar mais carvão. Se tivesse um ferro aqui já era da hora, né? Deixa eu fazer umas lanternas. Lanterna não. Peraí, por que que não apareceu a receita? Ok. Peraí. Não era pra ter a... O jogo me deu uma trollada agora, hein? Não apareceu a receita ali? Beleza, vamos lá. A respeito de cortes, tá? Claro que vai ter cortes, né? Vários cortes, mas eu vou evitar o máximo possível aí fazer cortes. Eu não sei exatamente quanto tempo vão ter os episódios. Provavelmente vão ser episódios de meia hora no máximo, tá? Então, se segura na cadeira aí. A frequência também vai depender muito da aceitação, né? Então, likes e visualizações aí vão definir bastante aí da continuidade da série. Então, me ajuda aí, né? Deixa seu like já. Quem não é inscrito já vai se inscrevendo, porque o pessoal me conhece aí sabe que eu tenho mania de ser megalomaníaco nos jogos. Deixa eu dar uma olhada o que tem aqui pra baixo. Hum, já tem gente aqui. Seria bom fazer já algumas coisas de pedra, né? Deixa eu colocar aqui meu trocinho aqui. Minha bancada. Deixa eu fazer mais gravetos. Tira isso, tira isso e tira isso. Vamos lá, fazer um de cada. Um achado. Aí vem um creeper atrás de mim. Picareta. Espada não dá pra fazer ainda? Por que que não dá pra fazer a espada? Ah, precisa de pedra ainda. Escava aqui, escava aqui. Hoje em dia, o cara ser referência, né? É todo o mérito dele, tá ligado? Mas olhar lá atrás e ver como ele começou também é bem interessante. Foi o que eu fiz, entendeu? Voltei lá e comecei a assistir desde o episódio 1. Mano, eu não meço esforço, tá ligado? Pra mim não tem problema. Se eu tiver tempo, eu dou uma paradinha, dou uma assistida, pra mim não tem problema nenhum. E foi muito bom pra mim ir lá no início voltar e ver como é que o cara começou. Tipo, mesmo já sendo um jogador experiente, tá? Mesmo já tendo jogado Survival antes, já tendo feito várias coisas antes, o Minecraft é um jogo que tá em constante evolução, né? Sempre sai update, sai coisa nova e, tipo, muita coisa na época lá que ele tava fazendo lá era novidade. Então, tipo, o cara tava meio perdidão. Ó o ferro aí, ó. Nice. Vem pro pai, vem. Vem. Pode vir. Vem. Aí sim. Já vou até preparar aqui minha bancada de... quebrar aqui. Bancada não, forno, né? Cadê? Ah, eu tirei. Tem mais ovelha aqui em cima, então eu vou colocar a bancada aqui. Já vou colocar o ferro pra bancada, o forno. Põe aqui. Entra o carvão e entra o ferro. Vai produzindo aí, enquanto vai produzindo, deixa eu resolver essa ovelha aqui. É... Eu vou explorar? Sim. Eu tô no Survival agora, então, tipo, eu não preciso ficar me privando de fazer as coisas. Acho que eu já posso fazer a cama, né? Eu não preciso ficar me privando de fazer as coisas, né? Porque agora... Opa! Vem pro pai. O problema vai ser eu encontrar o lugar aonde eu vou... Ok. Peraí, cadê minha caverna? Aqui. Então, eu vou dar uma andada. E aí, tipo, se vocês quiserem ir deixando nos comentários aí o que... Se eu passei por um lugar legal. Deixa eu já preparar aquela picaretinha de ferro. Bonita. Ou a espada de ferro, não. A picareta primeiro, né? Picareta de ferro. Essa sobe, essa vem pra cá. Isso aqui sobe. Isso aqui sobe. Eu tenho que fazer este bloco aqui. Aí, nice. Já tenho o bloquinho, já tenho este aqui. Tenho bastante tocha. Dá pra fazer a espada? Dá pra fazer a espada, né? Custa nada ficar com a espadinha de ferro. Botar este rango aqui pra cozinhar. Eu já posso fazer a minha cama, eu acho. Pra eu não ficar vacilando muito à noite. Mas seria interessante eu matar uns bichos à noite, né? Pra já pegar uns ossos. Eu não sei. Não sei se vale a pena, não. Acho que não. Acho que eu vou fazer a cama mesmo. Caminha. O que que eu preciso? Eu preciso de três lan... Droga, só peguei duas. Vamos lá, vamos dar um rolezinho aqui em cima. Tinha mais ovelha aqui, não tinha? Tem uma montanha ali. Cadê os bichos? Um pouco de azar aqui também, né? Neste começo aqui. Apesar de ter achado o ferro cedo. Tá, vou pegar a comida só e vou continuar explorando. Eu já tô com a maior parte dos equipamentos que eu preciso. Pega a comidinha. Quebra isso aqui. Eu devia ter feito um... Não, não tinha ferro suficiente. Vambora, vamos dar um rolê. Vamos lá. Vamos ver o que que me espera. Tem outra caverna aqui. Será que é melhor eu entrar na caverna à noite? Vou continuar a exploração durante o dia. Peixe ali. Ali é gelo, né? A vaca. Hum, vaca, hein, mano? Quem me viu jogando lá no... Opa, ovo. No hardcore, viu que eu fiz miséria com as vacas. Opa! Isso é bom. Eu não encontrei vilas no meu gameplay lá no hardcore. Mas aqui deu bom. Encontrei uma vila. Já vou chegar lá e já vou chegar dormindo já. Tô nem aí. Primeira cama que eu encontrar é minha. Putz, eu acho que aqui é um bom lugar pra estabelecer a minha base, né? E aí a gente já pode... Usufruir dos... Dos villagers. Que isso? Hum... Fazer poção? Pra fazer isso aqui eu não precisaria de ir pro Nether? De qualquer maneira eu preciso das coisas do Nether, né? Magma aqui. Então aqui é a casa do ferreiro. Já tem um rebolo ali que eu vi. Hum... 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 Ah... Joguinho. Não faz isso comigo não, Joguinho. E aí você me deixa muito feliz. Eu vim dali. Cadê as outras casas? É só isso? É o ferreiro? Mano, eu gostei daqui. Mesmo... Cadê? Não tem cama, né? Esqueleto ali, aranha... Deixa eu dar uma subida que eu acho que é lá em cima. Tô vendo o caminho aqui, ó. Não fiz pá. Subir aqui. Tô vendo o caminhozinho aqui. Se seguir ele, eu acho que eu encontro... Um Creeper. Explode? Respeita? Ah, é pra lá, rapaz. Ali, ó. Ai. Ó o desespero. Pulou. Hum, deu ruim. Aranhola. Tem uma criança dormindo aqui. Ô. Monstros perto. Cadê os monstros? É aranha, né? Olha! Ó o velho aí. GG. Very nice. Já deu bom esse início aqui, hein, mano? Ah, tem monstro perto. Respeita, rapaz. Aqui é só crítico. Acho que dá pra dormir já, né? Tá. Vai na cama, vagabundo. Beleza. Tô safe. Primeira noite garantida. Deve ter Creeper aqui na vila, né? A não ser que tenha gato, né? O gatinho ali expulsa os Creeper, né? Várias ovelhas. Deixa eu dar uma olhada em volta. Vamos ver o que que tem. Deve ter uma plantação. Ó, tem trigo lá. Ovelha. O que que é isso? Essa construção aqui, esse castelo. Comer aqui. Mano, eu acho que eu tive um bom começo. O que que é, mano? Oxe, tá. Outro lugar de fabricar poção. Tô gostando. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Nada. Nada aqui também. Fora, mano. O que que é esse cara aqui? Vamos lá. E, por favor, tá? Vamos evitar comentários do tipo Marcelo, dá pra fazer farm de não sei o que. Vamos evitar esse comentário aí? Vamos ser legal? Né? Porque, tipo, tá ligado? A primeira coisa que todo mundo fala Dá pra fazer farm disso. Dá pra fazer farm daqui. Dá pra fazer... Mano, tá bom. Tá bom. Já chega, né? Me deixa jogar. Me deixa ver o que que tem no jogo. Né? Voltando aí ao assunto de ir lá e ver o que que o Vinicius fez lá. No começo lá do jogo dele lá. Mano, ele jogou muito tempo sem farm de nada. Tá? Ele jogou muito tranquilo. Entendeu? Então, vamos, né? Vamos respeitar aí o... Opa, vem cá, esqueletinho. Aí não. Aí é GG pra mim, pô. Eu tenho uma carninha aqui pra dar aquele gás. Vamos. Não encheu quase nada também. Olha os villagers aí só. Não aguardo. Eu não achei nenhuma plantaçãozinha. Achei que ia ter. É. É, eu vou transformar essa vila, tipo, nos meus... Eu já tô tendo uma ideia aqui, mano. Ah, Creeper. Não, né, mano? Aí você tá tirando a favela. Vai pra lá. Eu queria ter matado ele. Eu não queria ter explodido ele. Falta um pouco mais de experiência em combate. Mas tá bom. Ó. Deixa eu ver como é que tá aqui em volta. Ok. Ok. Eu vou... Mano, aqui é um ótimo lugar, ó. Aqui é um ótimo lugar. Eu vou transformar essa vila nos meus súditos. Então, aqui vai ser o meu castelo. Eu vou fazer um castelo. E depois eu vou murar. E eu vou ir fazendo várias, porque eu posso ir... Eles vão se reproduzindo, né? Quanto mais eu for criando, eles vão se reproduzindo, né? E como eles contam como mob... Opa, ferro ali. Como eles contam como mob passivo, né? Como entidade passiva. Então, eles não... Hum, hum, hum. Tem um aranha aqui. Ah, que ótimo. Isso é a hora do Windows me avisar aqui. Tem atualizações. Na verdade, eu não sei o que tá acontecendo, porque a minha caixa de e-mail não tá configurando. Mas, beleza. Não tem nada a ver com o jogo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui... Eu tenho o trigo ali em cima, né? Posso transformar aquilo ali. Pulei. Uma caverna dentro da vila. Subir, subir. Cada um desse aqui vale nove, né? Mais carvão ali. Ok. Eu acho que é um bom começo aqui. Eu já... Deixa eu entrar nas outras casas e ver se tem alguma coisa. Mas eu acho que é um bom começo aqui pro primeiro episódio. A gente já... Tem nada aqui. As casinhas chinfri, né? Aqui vai ser a casa dos... Da... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Não é... É... Da plebe, né? Vai ser as casas da plebe aqui. E aí a gente vai fazendo aos poucos o... Vai melhorando. Aí eu não consigo sair da casa também. É muita nobice mesmo, né? O que que tem aqui? Ó, tem um cercadinho já com vaca aqui. Hum, rapaz. E uma ravina. Eu gostei desse começo aqui. Sinceramente, eu gostei. Full stonks. Vários lugares pra dormir. Só que não tem baú, né? Dá umas migueladas aí no baú. O que é isso? É um sino? O que acontece quando toca o sino? Eles vão pra casa? Ah, que da hora! Deve ser pra avisar que tem monstro. Muito da hora. Gostei. Vamos lá. Vamos lá. É, realmente. Não tem baú, né? O único baú que tinha tava lá na casa do ferreiro. Deixa eu comer aqui. Tá, eu vou pegar essa casa aqui pra mim. Não, aquela casa ali. Pra mim. Que é a casa mais próxima da onde eu pretendo criar o meu castelo. Ó, o espaço é grande, é plano. Vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. Olha essas árvores aqui, da hora! Olha! Que bioma é esse aqui? Dark Forest? Deixa eu ver. Dark Forest. Show de bola. A respeito de modo criativo. Mano, vocês me conhecem. Tá ligado? Vocês sabem como é que eu jogo. Vocês sabem que eu sou jogador hardcore, mano. Então, não tem hardcore, não tem criativo nessa série, tá? Em hipótese nenhuma. Não, não tem. Tá? Não tem. Deixa eu colocar aqui pra cozinhar esse ferro. Eu podia já fazer outro forno e fazer o meu... Cadê? Preciso disto. E eu preciso de madeira comum, né? pra fazer o defumador. Eu vou transformar isso aqui numa vila extrativista. E com a ajuda de vocês. Já dá pra fazer? Certinho. Defumador vem pra cá. Pega a metade disso aqui. Ponho aqui em cima. Ponho aqui pra cozinhar. Tem o ovo, tem o pena. Tem uma bota sobrando. Do lado de um... Da entrada de um... Acho que essa caverna aqui vai dar naquela ravina lá atrás, né? Muito bom. E aqui vai ser provavelmente onde eu vou começar. Mas como eu... Eu preciso de material, né? Pra construir. E o melhor material que tem pra construir no começo é... É pedregulho, né? Cobblestone. Deixa eu só escavar. Pra pegar mais um pouquinho de árvore. Que eu queria, pelo menos, terminar esse episódio descendo até a camada de início. Que eu gosto de começar a explorar lá embaixo, lá. Eu já tô com a picaretinha de ferro. Já me dá um adianto, já. Eu tô pegando madeira aqui pra fazer... Escada. Aproveitar a luz do dia. Né? Aquele esquemão lá que eu faço. Eu aproveito a luz do dia pra descer até... A camada aonde eu começo a escavação. Que é a camada 11. Né? Porque camada 10 já tem... Como é que é o nome? Já tem magma. Camada 10 é a camada do magma, né? Ou da lava, se você preferir. Tanto faz. Vamos entrar aqui. Eu preciso fazer escadas agora. Então eu... Primeiro eu faço... Peraí, deixa eu colocar aqui só pra ver o que eu posso fazer. Primeiro eu faço isto. Depois eu faço... Tudo? Acho que não precisa de tudo. Metade só. Deu... Ixi, deu ainda bastante. Ah não, mas eu preciso fazer a escada, né? Deu 42. 42 é pouco. Tem que ser pelo menos 64. Aí, 63. 63 dá bom. Onde eu tô de altura aqui? Deixa eu ver. Eu estou em... 68. Não, preciso de mais um pouquinho. Espera aí. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho. Faz logo tudo. Deve ter feito tudo desde o início, né? Pronto. Aí, agora eu tenho o suficiente. Precisa pegar mais um pouquinho de madeira. Fazer uns baús. Talvez já vai anoitecer. É, já vai anoitecer. Já deu 20 minutos já. Quase meia hora. Vocês sabem que eu gosto de fazer o reloginho, né? Pra... Pra ter uma noção de como é que tá na parte de cima. Aí, boa. Deixa eu dormir. Ah, tinha ali uns negocinhos ainda. Ô, ô, ô! Me respeita? Mas esse cara é o quê? O que é esse cara é? Ele é ferreiro? Tá reclamando do quê, mano? Fica quieto aí. Eu tenho pão. O barulho foi esse. Cadê? Ele teleportou? Que susto! Ok. Já dormi. Deixa eu fazer agora baú. Eu sempre esqueço de fazer baú. Quatro baúzinhos. Tá bom? E aí, eu vou descer com esses quatro baús. Que aí, lá embaixo, eu vou começar a armazenar as coisas. Então, eu vou finalizar esse episódio assim que eu chegar lá embaixo na camada aqui. A minha descida de mina, ela vai ser dentro do meu castelo. Então, o meio do meu castelo provavelmente vai ser em algum lugar por aqui, assim, ó. Ou por aqui. Aí, deixa eu habilitar aqui os chunks, pra eu ter noção de que eu tô descendo no chunk correto. Então, eu vou descer no canto desse chunk aqui. É, é muito perto da água. Vou descer no canto desse chunk aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Aqui vai ser meu ponto de descida. Deixa eu ir fazer uma pá. Usar um ferro, né? Pra fazer uma pá de ferro. Fazer uma pazinha de ferro. Não fica miguelando, não. Cadê? É aqui? É aqui. Pá de ferro. Vem pra cá. Sobe aqui. Onde que foi que eu medi? Aqui, ó. Bem no cantinho. Nice. E aí, como é que eu desço? Eu desço em cima de dois blocos, né? E aí, eu fico safe. Não tem perigo de cair direto. E aí, eu aproveito a luz do dia. E vou que vou. Olha o ferro aí, ó. É o faro. É o faro do minério. Aí, ó. Isso se eu não pingar certinho dentro de um... Olha só. Se eu não pingar certinho dentro de um... De um veio de diamante com oito diamantes. Aí, eu estourei, né? Aí, já estoura logo no primeiro episódio. Volto aqui e aqui. Continua a minha desce. Deixa eu colocar uma lanterna, uma tocha aqui dentro. Aqui, eu estou safe. Posso continuar escavando assim. Tem mais ferro. Jaclemos, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar nada, né, Jaclemos? Já sabe o que eu vou falar pra você, né? Você é moleque! Descendo aqui, continua. E mais ferro. Aí, beleza, hein? Estou gostando. Gostei desse começo aqui. Mano, dá uma sensação de alívio. Não tá no Hardcore. Que vocês não têm noção. Eu tô muito tranquilo jogando aqui. Muito tranquilo. Quando eu tava no Hardcore, mano, eu ficava tenso o tempo inteiro. Quando eu fui pro Nether, quando eu tava no Nether, que eu joguei dois episódios seguidos, praticamente, no Nether, procurando a Fortaleza, eu já tava meio aloprado. Eu já tava meio... Sabe? Eu já tava meio de saco cheio já, de, tipo, ficar andando, andando, andando e nada. Onde eu tô? 36. 35, 34. E aí eu meio que... Opa, mais ferro. Caramba, eu já estourei no ferro. Acho que eu já consigo fazer meu set inteiro de ferro, hein? Toxinha aqui, pra não dar respawn, né? Porque vai escurecer. Vocês viram, né? Eu achei um monte de ferro e não achei nada de carvão. tomar cuidado, que aqui já tá começando a ficar... 20, 19, 18. Ó, o magma. Ó o barulho do magma. 15. Tem magma embaixo de mim. 14, 14, 14, 12, 11, 10. Né? 10 é a camada que vem o magma, 10. Então, eu tenho que ir uma pra cima. É que eu só escavei aqui por causa do lápis. Aí. deixa eu acertar isso aqui agora. 37 ferro. Deixa eu pegar esse... Isso aqui. A minha altura padrão de trabalho é essa aqui. A minha subida... A minha subida... Por onde vai ser a minha subida? É aqui, né? Esse lado aqui é o cantinho do... Então, vamos lá. Já garanti a minha mina já de acesso. Seguindo aí uma dica que me deram de fazer a minha mina dentro da minha casa. Que eu achei uma ótima dica. Ok, peraí. Deixa eu colocar dois blocos aqui. Aqui e aqui. Subindo. Beleza. Deu um pack, né? Nice. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. Muito obrigado a todos se você curtiu, se você quer ver até onde isso aqui vai. Ou quem sabe um dia participar aqui comigo. Deixa um comentário aí. Deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Bom dia. Tchau, tchau.